Mano, eu dito tanto meta nesse jogo, eu crio tanto as coisas, que até banimento eu tô criando, cara. Ó, ó isso. Você já viu alguém no Mobile Legends tomar banimento com a razão? Violação na live stream? Ninguém, ninguém, nunca. E eu fui o criador desse banimento aqui, velho. Muito obrigado aí, Muntum. Muito obrigado a todo mundo envolvido aí, velho. Tamo junto, tamo junto. Eu sei que vocês me amam, vocês estão guardados aqui no meu coração. Winter deu do bando Big? Claro que não. Ele fez o report, quem baniu foi Muntum. É que nem quando você dá um tiro em alguém. Não é você que tá matando o cara, é Deus que matou. Bora testar um negócio nos épicos. Ah, os caras me abanirou. Oh.